Música Eu ia começar esse vídeo mostrando uma lâmpada de LED que você pode montar e programar Ta funcionando Nenhum ta ligando e nenhum meu bem Calma Só que fica todo mundo falando nos comentários que eu só tenho LED Já falaram que eu sou LED on Doeu no meu coração Por conta disso nós vamos começar com o teclado mais estranho que eu já vi E olha que eu já vi um monte de teclado Nilce esse daqui é o tap wearable keyboard and mouse É o primeiro teclado de vestir Olha como é que esse treco funciona É o seguinte, isso daqui é o teclado Nilce Todo ele, ele está aqui dentro Você não viu nada Vamos lá Nilce, acredite ou não Isso daqui é um teclado de computador Você veste ele Olha isso, você coloca isso daqui aqui Isso daqui aqui, isso daqui aqui Isso daqui aqui É o primeiro teclado que pode ser usado como soco inglês Isso daqui é o teclado Ta bom, acredite ou não Mas e ai como ele identifica as teclas? Que bom que você perguntou Nilce Vamos lá Nilce, eu to vestindo o teclado agora Eu pensei que eu nunca fosse dizer isso na minha vida Ele ta ligado no meu tablet Dependendo do dedo que eu apertar na mesa Ele vai dar uma letra diferente tipo O dedão é o A, sai o A Mas você só tem 5 dedos Calma, o indicador é o E Se eu for aqui no meio é o I Droga eu fiz errado, é o I pronto Agora se eu clicar nesse daqui é o O E se eu clicar, eu to ruim perai Ó, pronto E se eu clicar nesse daqui é o U Agora tem um porém, eu posso combinar os dedos pra fazer as outras letras Você ta louco, pra que? Tipo, se eu não me engano esse daqui é o D Se eu for com esses dois, não é o N Esse daqui é o D, é o T Eu não to muito lembrado, eu fiz um teste Você tem que decorar qual movimento gera qual letra Exatamente Pra que isso? Pega o teclado logo pelo amor de Deus Use o teclado do tablet Nilce, tem operações em que a pessoa não tem acesso a um teclado Tipo, alguém que ta trabalhando numa construção Pendurado num poste Você tem que digitar uma mensagem Ah, eu tenho que fazer um e-mail em cima do poste Não, ô Nilce, tem aplicação Esse e-mail não pode esperar Se eu quiser digitar meu nome, Leon Eu venho e clico com esses dois aqui na frente Aí eu venho e clico com esse daqui que é o E Aí eu clico com esse que é o O E eu clico com esse que é o N Não, esse é o D Esse é o N Nilce, não, 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 não Você entendeu, você entendeu E o legal é que eles tem um aplicativo pra te ensinar Escrever com esse teclado Eles dizem que com duas horas de treino Você já tá funcional Você já sabe escrever Com cinco você tá fluente Mentira Ó, eu fiquei 20 minutos aqui Eu já sei fazer um monte de coisa, tá? Vamos praticar o D, M e Z Vamos lá, primeira letra é o D Como que é o D mesmo? O D é assim? Pronto, foi O M é essas duas aqui do meio, beleza O Z são essas duas do fim aqui O ponto é duas vezes tudo junto O D são esses dois dedos aqui E o espaço são todos juntos Eu achei o máximo, tá? Eu achei o máximo Você vai usar? Qual que era meu problema? Eu queria muito poder editar vídeo num tablet Só que tem um problema Quando você tá dobrado em cima do tablet com a canetinha Você não tem acesso aos atalhos de teclado O que que você faz? Você não vai ter o teclado Você vai ser o teclado Mas não é só isso, Nilce Isso daqui é um mouse também Como? Embaixo do dedão tem um sensor de mouse Aí o que que você faz com ele? Você coloca na mesa E olha o ponteiro do mouse ali, Nilce Gente... Olha o ponteiro do mouse ali, Nilce É um mouse Funciona como mouse Tipo, ótima ideia Ótimo conceito Muito bom pra quem quiser mandar um e-mail Se tiver pendurado no poste de luz Arrumando a fiação elétrica do bairro inteiro Beleza? Ou amando a louça e não podendo esperar Ou escovando os dentes e não podendo esperar Exatamente Ou editando um vídeo no tablet E querendo ter acesso aos atalhos de teclado Só que tinha que arrumar um jeito de carregar sem esse trambolho aqui Pra eu deixar isso em casa E só colocar esse trequinho aqui no meu bolso Mas agora que não é só LED esse episódio Vamos falar de LED, tá bom? Nilce Vamos fazer o meu dia mais feliz, tá? É tudo que ele quer É tudo que ele quer É uma LED que você pode montar em formatos geométricos Tava faltando, tá? Você quer fazer um L de Leon, não quer? Eu sei Não sou eu, tá Tá aqui ó Já vem na embalagem o L de Leon Vai lá, Ledon Pode cantar É uma LED que você monta no formato que você quiser Contanto que esse formato seja um L Olha que coisa Fizeram uma LED para o Leon É tipo modular Você faz o jeito que você quiser Tem as barrinhas LED montáveis super coloridas Tem também O senhor carregador O senhor Flug de tomada Ah, esse daqui é o canto Pra você poder fazer a volta Então quer dizer que só dá pra fazer uma volta Ai, a gente vai ter que fazer um L Vamos ligar Caramba, é magnético, ó Ele é magnético, cara Que legal Por que que isso é bom? Se alguém puxar o fio Você não arranca o treco da parede, né? Ele é todo magnético Ele se une magneticamente É, Nilce Pronto Acendeu? Ah! Aqui, pronto Oh! Oh, garoto Ai, soltou É... Peraí de novo Você estragou o negócio Ai, ai, ai Soltou, droga Você estragou o negócio Eu não estraguei nada, Nilce Você estragou o negócio Eu não estraguei nada, Nilce Também tem seis Por que que você não tá funcionando, hein? Leon, você estragou o negócio Por que que você não tá funcionando, hein? Peraí Oh, esse não é aqui, ó O ímã tá dizendo Não é pra ligar esse nesse Pra não deixar pro lugar Tá no canto errado Obrigado E assim a gente estragou o negócio O ledon virou um ledoff Você estragou o negócio Peraí, não Não estraguei, não Não estraguei, não Me passa a instrução aí, rapidinho Ah, ah, ah Tem um botão aqui Apertei Ah, 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 ah Aaaaah Duas horas depois Ok, Google Turn all the lights to yellow Isso é verde Não reclama, Nilce Soltou tudo Peraí Turn all the lights to blue Tadááááááááá! Agora é montar, não é mesmo Nilce? Eu acho que sim Leon É o seguinte, temos um problema, não dá pra fazer um L aqui A gente vai ter que fazer um L de cabeça pra baixo Ainda é um L É mais um esquadro do que um L Eu só tenho que tomar cuidado por uma coisa A energia tem que vir do de baixo A gente coloca isso daqui aqui Vai ficar faltando um pedacinho, né? Não, é estilo! A arte moderna É pra representar a incompletude do ser na pós-modernidade Essas coisas Caramba, isso é muito legal, cara É LED, LED é legal Agora a gente vai ver se tá funcionando, né? Mas por onde que ele vai passar? Calma, mulher de pouca fé Vamos ver se tá funcionando primeiro A gente vai ter que ver uma porta Alguma coisa deu errado O primeiro encaixou, não é mesmo? O primeiro tá encaixadinho Vai daqui Tem que ter encaixado direito o negócio Não, é só esse daqui que tá torto O resto eu tenho certeza que tá certinho Desconecta esse primeiro e conecta no que tá apagado Tá funcionando, ó Nenhum tá ligando em nenhum, meu bem Calma, 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 calma Temos um problema Pra funcionar todas as lâmpadas tem que tá alinhadas antes da gente ligar na tomada Você não pode simplesmente ligar na tomada e ir acertando Vamos ver como é que tá agora Demoramos muito pra descobrir isso É, eu tive que olhar na internet Vamos ver se vai Temos duas Melhor até agora É possível, gente Três Não toque em nada 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 Não mexe Não mexe Turn all the lights blue Ah! Ah! Ficou bom, hein? Trabalho com preto E tem jeito Tem vários ditos Então Nilce Lá está sua obra de arte homenageando a completude do ser A incompletude do ser Falta um pedacinho aqui, tá? Não esqueça de largar o seu joinha embaixo se você curtiu Eu acho que eu vejo você na próxima Tchau Tchau